É aqui onde os estudantes de Biomedicina realizam seus estágios curriculares em análises clínicas e citologia oncótica, tendo a oportunidade de aprender, atendendo pacientes e realizando as práticas laboratoriais. Meu nome é Jessilani Lima, sou estagiária do curso de Biomedicina da SES Unita. A SES nos permite vivenciar o estágio externo que acontece no regional, no Lactário e no Sistema Único de Saúde. E também no estágio no Laboratório Escola da SES, que nos permite passar por diversos setores, pegando toda a parte teórica, acadêmica que a gente vivenciou no curso e trazendo para a prática. Temos preceptores exclusivos para um pequeno grupo de alunos, que também nos ajudam, nos facilitam o aprendizado. E com isso, o crescimento como profissional aqui na SES Unita é excelente. Eles fazem realmente um biomédico para o mercado de trabalho. Além de contarmos com a infraestrutura e equipamentos laboratoriais de altíssima qualidade, o contato com o paciente permite que possamos trabalhar os valores éticos e humanísticos nos nossos estudantes. Por isso, quer ser biomédico de excelência? Vem para a SES Unita! A SES Unita. Centro Universitário Tabosa de Almeida.